A Justiça Eleitoral decide pelo cancelamento da diplomação de todos os candidatos que compõem a chapa do PSC, Partido Social Cristão, em Guaraqueçaba. Com esta decisão, o vereador Oséias Inácio, do Itaqui, perde o mandato na Câmara de Guaraqueçaba. Segundo as regras do Tribunal Superior Eleitoral, para que um partido possa lançar uma chapa, é necessário que 30% da sua composição seja de candidatas do sexo feminino. Alguns partidos em Guaraqueçaba estão sendo investigados por burlar essa regra, colocando candidatas fantasmas que não tiveram votos e que supostamente não trabalharam na sua própria campanha durante as eleições. O primeiro partido processado que já foi transitado e julgado é o PSC, Partido Social Cristão, da atual prefeita Lilian Ramos Narloque, cujo presidente é o controlador do município, Sr. Thomas Lorenzo. No processo, a investigada é a irmã da prefeita, a senhora Meire Cristina Ramos Nascimento, que não teve votação durante essas eleições e que, segundo o processo, se afastou das atividades laborativas para fazer a campanha, o que não ocorreu. O processo, que foi transitado e julgado no dia 6 de março, determinou o cancelamento da diplomação de todos os vereadores da chapa do PSC e o vereador Oséas Inácio perde, então, o poder de legislar na Câmara de Guaraqueçaba. O seu suplente não poderá também assumir a cadeira, uma vez que o mando é do partido e toda a chapa foi caçada. O Tribunal Regional Eleitoral designou uma audiência para o dia 27 de junho, às 14h, para reprocessamento das eleições 2020 em Guaraqueçaba. Vale ressaltar que a decisão do TRE não envolve a majoritária, portanto, a prefeita Lílian não sofre nenhuma penalização pela fraude eleitoral comprovada de seu partido. Nós vamos falar agora com a senhora Meire Cristina Ramos do Nascimento para saber um pouco mais sobre esse processo envolvendo o seu nome. Olá, boa tarde, Meire, tudo bem? Boa tarde, Eli. Boa tarde, que acompanha a Rádio Guará. Primeiramente, muito obrigada por atender a equipe da Rádio TV Guará. Nós gostaríamos de saber um pouco mais sobre esse processo, sobre a sua candidatura ao pleito de 2020 como vereadora. Então, Eli, eu saí candidata à vereadora, a minha irmã saiu candidata à prefeita e, como estávamos numa pandemia, a minha mãe teve alguns problemas de saúde e a gente decidiu, então, que a Lílian ficava para sair e pedir o voto e eu fiquei com a minha mãe cuidando dela em casa, até porque ela tem 80 anos. E, se fosse para fazer isso novamente, eu faria. Em vez de escolher sair candidata e ir a campo e pedir voto, eu vou decidir ficar com a minha mãe mesmo. Meire, a sua mãe chegou a contrair o coronavírus? Ela não teve, ela não contraiu o Covid ali, mas ela desenvolveu o síndrome do pânico e a gente perdeu familiares, pessoas desconhecidas, né? E, daí, a gente tinha, com medo de a gente sair a campo, pedir voto e trazer a doença para dentro de casa, a gente decidiu e eu decidi ficar com ela. E, até porque, naquele tempo, não tinha vacina ainda, né? Daí, a gente decidiu isso e foi o que eu fiz. Meire, deixamos claro aqui que, não somente eu, mas a Rádio TV Guará, nos solidarizamos com você, com a sua família e com todos aqueles que sofreram perdas irreparáveis durante a pandemia. Agora, eu gostaria de perguntar, segundo o TR, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, houve uma sentença caçando a diplomação do vereador Oséias. E, no seu caso, já foi proferida alguma sentença, Meire? Ainda não houve sentença. A nossa equipe teve acesso a algumas informações e consta de que lhe foi proposto a devolução do valor ou uma multa. Referente ao período em que você ficou afastada das suas atividades laborativas para a realização da campanha e que você teria ficado em casa, né? Bom, ele não era nem por causa da campanha, porque todos os funcionários do setor que eu trabalhava, que eu estava trabalhando na época, eles estavam em casa. Uma outra informação que nós temos é de que há também uma proposição para que seja feita a sua exoneração. Você pode falar a respeito? Então, Helene, ninguém me deu esse emprego. Eu estudei, eu passei no concurso público. Eu estou há 29 anos. E muitos desses alunos que passaram por mim, hoje são pais de família e, inclusive, estão até assistindo essa live agora. Meire, muito obrigada pela tua atenção, muito obrigada pela entrevista. E nós deixamos agora aqui o espaço para que você deixe a sua mensagem ou faça as suas considerações finais. Então, Helene, a justiça nem me julgou ainda e as pessoas já estão me julgando, mas eu entendo esse julgamento devido ao vir de uma família de políticos e hoje minha irmã ocupa um cargo de prefeita da cidade e essa pecuinha política sempre existir, sempre vai existir, né? Então, vamos aguardar. Helene, eu agradeço a oportunidade e o espaço aqui na rádio e fique com Deus. Nós é que agradecemos. Tenha uma boa tarde. O documento oficial da Justiça Eleitoral, emitido pelo Tribunal Regional de Antonina, circulou na tarde de hoje em grupos de WhatsApp da cidade de Guaraqueçaba. E quem se manifestou em um desses grupos foi ninguém menos que o próprio presidente do PSC, senhor Thomas Lorenzo, que hoje ocupa também o cargo em comissão de controlador do município. Sobre a sentença do Tribunal Regional Eleitoral, ele diz que não passa de boatos e que a imprensa não tem credibilidade. Além de chamar a mídia que está abordando esta pauta de jornal eco. Vale ressaltar que em Guaraqueçaba não existe um jornal e nenhuma outra mídia impressa do litoral abordou este assunto. A rádio TV Guará traz essa pauta em primeira mão com credibilidade, transparência e direito de resposta a todos os lados para que a população Guaraqueçabana fique ciente do que acontece na política do município de forma imparcial. A pergunta que fica é, será que se o presidente do partido tivesse se dedicado aos seus filiados e a um grupo de coordenação de campanha no pleito de 2020, orientando a todos os participantes com o mesmo afinco que fica durante o horário comercial em grupos de WhatsApp perseguindo a imprensa, será que não seria diferente a situação do seu partido? Talvez o PSC não estivesse nessa situação catastrófica em que se encontra hoje no município de Guaraqueçaba. O resultado da má gestão partidária é visível. Agora resta saber se a prefeita Lilian Ramos Narlock irá tomar alguma providência quanto à manutenção do presidente enquanto exerce a função de controlador interno no município. Qual a análise de seu desempenho enquanto controlador? Uma vez que o partido político é interesse de seus afiliados, mas a gestão municipal é de interesse de toda a população a qual a atual prefeita representa. Quanto aos demais partidos políticos que estão em processo, assim que houver uma conclusão em sentença, a Rádio TV Guará trará para os ouvintes e telespectadores em primeira mão as informações de forma transparente e imparcial. Elaine Laufer, a voz de Guaraqueçaba. Você está ouvindo Rádio TV Guará, a primeira e única de Guaraqueçaba.